E aí galera, hoje nós vamos falar da Donatella, isso porque de acordo com informações dos capítulos inéditos de Amor Sem Igual, ela vai aprontar uma e se tornar aí uma possível inimiga da Poderosa. Mas antes de contar, eu peço que você desce aqui embaixo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. Vamos lá então! Como todo mundo que acompanha o canal GV já sabe, a Poderosa vai se mudar pra casa do Ramiro em busca de vingança. Porém, em um determinado capítulo vai rolar uma festa pra ela e nessa festa, de acordo com vazamentos, a Donatella e a Vânia vão armar um plano e drogar a Poderosa na frente de todo mundo. Isso vai fazer com que ela fique muito humilhada e também que ela fique muito mal. E essa atitude da Donatella então acende uma luz na cabeça da gente. Porque assim, por mais que a Donatella tenha os defeitos dela, que são muito evidentes, tenha armado lá junto com o Ramiro pra enganar o Tobias e tudo mais, ela não se mostrava ser uma pessoa capaz de drogar alguém por pura maldade. E a gente não sabe também qual que era a intenção dela drogando a Poderosa. O que eu acho é que a Donatella vai ter sim uma certa vilania nesses novos capítulos. Talvez ela se sinta ameaçada pela Poderosa, ou até mesmo ela cai ali num joguinho do Tobias, o Tobias meio que enxigue ela e a Vânia a fazerem essas maldades ali por algum motivo. Mas no fim das contas, eu creio que lá no final da novela, ela vai se arrepender e vai largar essa vida, vai pedir perdão pra Poderosa e tudo mais. Tanto que saiu uma foto lá dos últimos dias de gravações, onde a gente consegue ver ela vestida de enfermeira. Então, com certeza, ela vai acabar se formando e abandonando aí toda essa maldade. Respondendo aqui só mais uma pergunta, que é, a Donatella vai ficar com quem no final de Amor Sem Igual? E bem, gente, eu acredito que ninguém, viu? Porque Sr. Ramiro será morto. Sr. Tobias vai pra cadeia. E Sr. José Antônio, que mesmo que estivesse solteiro, eu não queria que ficasse com ela, porque eu não gostei das atitudes dele com ela, vai ter um casal também. José Antônio vai terminar com o Matal e a Gisele. Então eu acho, sim, que provável aí, que a Donatella termine sozinha ou com algum personagem diferente, novo. É isso aí, então. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Não esquece de descer aqui embaixo e comentar pra gente a sua opinião sobre tudo isso. também deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. Muito obrigado, um beijo e até a próxima.